Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a como carregar um arquivo de medidas, que é o de pesagens e perímetro escrotal para a base de dados da NCP. Bom, primeira coisa, vocês vão entrar com seu login e senha no site da NCP, vão vir aqui em cima em módulos, processamento online, e vão vir nessa opção aqui, atualização de medidas, tá? Vale lembrar que não processa arquivo Excel, somente XML, Produz, Multibovinos, IDEAGRE, mas Excel não, tá? A gente vai clicar aqui em atualização de medidas, vai selecionar a fazenda, aí vai carregar. Essa primeira tela que aparece aqui, se para você não apareceu nada, significa que a fazenda não tem nenhuma pendência, tá? Agora, apareceu alguma coisa aqui, significa que tem pendência, tá? Então aí a gente tem aqui em cima a opção de filtro, onde por padrão, somente envios com pendências que vão aparecer, mas aí você pode colocar somente envios do ano atual, últimos 10 envios, todos os envios, tá? Aí, toda vez que você carrega um arquivo, vai ficar registrado a data que você enviou, a hora, vai gerar um protocolo, e vai falar a quantidade total de pesagens que tinha naquele arquivo. E aí a gente tem essas três colunas aqui, tá? Onde a coluna do meio, que é aceitos, beleza, ok, pesagens incorporadas na base de dados da NCP. Pendentes, se deu alguma pendência, por exemplo, na pesagem de um perímetro para fêmea, sexo do animal alterado, são coisinhas que entram como pendências e vão aparecer aqui, tá? E a gente também tem a coluna idênticos, ocorre quando no arquivo que está sendo carregado, tem alguma informação e essa informação já está incorporada na base de dados da NCP, ou seja, você está enviando novamente as mesmas informações, identificação, peso, perímetro, está tudo igual. Aí essas informações vão para a coluna idêntica, mas pode ficar despreocupado que não duplicou nada. Aí caso você queira ver a pendência que você tem, você clica em cima do número da pendência aqui, e ele vai te listar as pendências desse carregamento que você fez. Aí aqui em cima, você tem a opção de separar por categoria essa pendência, para ficar mais fácil de resolver, para ir resolvendo uma de cada vez. Aí no caso aqui, animal não cadastrado na base de dados, machos com idade entre 9 e 18 meses, com perímetro escrotal não informado. Aí, por exemplo, seleciono aqui, vai trazer só os animais que entraram nessa pendência para resolver, tá? Agora como é que eu faço para carregar o arquivo mesmo? A gente volta aqui, está vendo essa opçãozinha aqui em cima? Envio, a gente vai clicar nela. E aí a gente vai se deparar com essa telinha aqui, onde vai ter selecione o intervalo de pesagens, tá? De pesagens. Diferente do cadastro de animais, onde a gente colocava a data de nascimento, aqui a gente vai colocar o intervalo das pesagens. Exemplo, quero carregar as pesagens que foram feitas em... Agosto de 2023. Aí eu vou mudar aqui. 1 do 8 de 2023 até 31 do 8 de 2023. Tá? Com isso estou carregando todas as pesagens de todos os animais, independente da idade, e que foram pesados em agosto, tá bom? Aí depois de ter definido o intervalo das pesagens, a gente vai clicar aqui no botão Procurar Arquivo, tá? Vai procurar o arquivinho que você quer carregar, abrir. Aí vai ter esse botãozinho azul aqui, Carregar Arquivo. A gente clica nele. Aí vai dar uma mensagem, né? Avisando do arquivo, arquivo carregado, deseja prosseguir. Aí aqui pode ver que vai dar o intervalo que foi definido das pesagens, e a gente vai ter duas opções. É, não, carreguei o arquivo errado. Ainda dá tempo de cancelar. Você clica aqui, não, desconsiderar envio. Agora não, o arquivo tá certo, coloquei o intervalo certo. Você vai selecionar essa opção azul aqui, sim, continuar e já processar. Eu não vou clicar pra não gerar pendência pra essa fazenda, tá? Mas aí você clica aqui, sim, continuar, vai processar. Processou, beleza. Vai carregar, aí vai voltar pra telinha de status aqui. Vai ter gerado o protocolo, o número de animais que tinha no arquivo. E aí você vai ficar sabendo. Se aquele protocolo, aquele arquivo, tiver aqui de primeira, é porque gerou alguma pendência, dá pra você resolver. Se não apareceu nada, beleza. Direto, aceitou tudo, tá? Pode acontecer na hora de carregar o arquivo, de dar uma mensagem de erro falando que o arquivo não é válido, pois ele não é, por exemplo, produz. Aí vocês entram em contato aqui com a equipe da NCP, que a gente consegue alterar internamente essa opção pra aceitar o arquivo, tá? Bom, gente, eu acho que da parte de atualização de medidas, né, de carregar as medidas é isso. Qualquer dúvida da equipe da NCP está à disposição, é só entrar em contato, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.